Uma juíza federal de Brasília deu prazo de cinco dias a Bolsonaro para que explique determinação que deu aos militares para que comemorem, no próximo domingo, o golpe militar de 31 de março de 1964. Se isso acontecer, se for gasto dinheiro público nesse festim diabólico para comemorar torturas, assassinatos e estupro, Bolsonaro estará cometendo crime de responsabilidade e poderá perder o seu mandato. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Em um de seus surtos de irresponsabilidade, Bolsonaro determinou aos chefes militares de todo o país que os quartéis comemorem o golpe criminoso de 1964, que manteve o Brasil de joelhos durante 21 anos. O presidente não considera 31 de março de 1964 golpe militar. Ele considera que a sociedade reunida e percebendo o perigo que o país estava vivenciando naquele momento juntou-se civis e militares e nós conseguimos recuperar e recolocar o nosso país em um rumo que, salvo melhor juízo, se isso não tivesse ocorrido, hoje nós estaríamos tendo algum tipo de governo aqui que não seria bom para ninguém. E o nosso presidente já determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas com relação a 31 de março de 1964, incluindo uma ordem do dia patrocinada pelo Ministério da Defesa que já foi aprovada pelo nosso presidente. Com a burrice que lhe é característica, Bolsonaro não percebeu a gravidade do que estava fazendo. E nem o que causaria. Assim, colocou o seu séquito de descerebrados para fazerem coro consigo. Enfim, a vossa excelência me perguntava se eu considero em 1964 um golpe. Não considero um golpe. Eu considero que foi um movimento necessário para que o Brasil não se tornasse uma ditadura. Isso, não tenho a menor dúvida disso. Essa é a minha leitura da história. Não considera? 1964 não considera um golpe. Não considera um golpe? Não. Não teve ditadura no Brasil, então? Por favor, vamos continuar com a palavra aqui do ministro. As consequências não tardaram. Imediatamente, órgãos ligados à defesa dos direitos dos cidadãos e dos direitos humanos tomaram medidas para barrar esse desatino na justiça. Na terça-feira, 26, a Defensoria Pública da União anunciou que ajuizará a ação civil pública para impedir que o 31 de março, data do início do movimento golpista, seja comemorado nas unidades militares de todo o país. Em outra frente, a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, do Ministério Público Federal, divulgou nota afirmando que a utilização da estrutura pública para defender e celebrar crimes constitucionais internacionais atentaria contra a administração pública e poderia caracterizar ato de improbidade administrativa. Diante da gravidade dos fatos, o Ministério Público recomendou aos comandos militares, recomendou para que não comemorem a ruptura da democracia no Brasil mais de meio século atrás. Além disso, uma ação popular foi aberta contra Bolsonaro por apologia a crimes como estupros, assassinatos, tortura e a corrupção desbragada que marcou a ditadura militar no Brasil, quando o governo roubava e ninguém podia falar nada porque era uma ditadura. Mas a consequência mais grave do desatino de Bolsonaro será para ele mesmo. Segundo a Defensoria Pública da União, a postura do presidente da República viola sua atribuição como chefe de governo, uma vez que atenta contra a moralidade administrativa. Mas também viola sua atribuição como chefe de Estado, já que o Brasil se comprometeu com o sistema regional interamericano de respeitar os direitos humanos. O uso de dinheiro público para comemorar um golpe que impediu os brasileiros de elegerem seus governantes durante 21 anos e que cometeu incontáveis crimes contra a vida e contra o patrimônio público, será um claríssimo crime de responsabilidade do presidente da República. Isso segundo constitucionalistas consultados pelo blog. Será que Bolsonaro vai pagar para ver o que é que pode acontecer se ele cometer esse desatino justamente agora que o Congresso está abrindo uma guerra contra ele? No próximo domingo nós vamos saber. Tomara até, sabem, que ele faça isso, porque assim vai ficar mais fácil de nos livrarmos dele. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.